A Prefeitura de Piracuara realizou o plantio de mais de 3 mil mudas de árvores no município, nas vias, praças e parques. E agora, esse projeto já está dando seus frutos, pois as nossas árvores estão floridas. Foram 16 espécies escolhidas, entre elas o ipê amarelo, a quaresmeira, a pata de vaca e o manacá da serra. A escolha pelo plantio de mudas é devido ao fato de que árvores crescidas podem não se adaptar ao solo. As árvores nativas oferecem melhor equilíbrio ecológico e abrigo à fauna. Em geral, são muito bem adaptadas ao clima e às condições da região. Após alinhamento entre as Secretarias Municipais de Desenvolvimento Urbano e Meio Ambiente, os projetos contaram com intervenções paisagísticas com o objetivo de que, ao longo prazo, Piracuara esteja mais arborizada, trazendo benefícios à cidade e aos seus habitantes. Eu gostei porque faz 49 anos que eu moro nessa rua, certo? Aqui era um banhadão. Aí veio o asfalto, veio o asfalto, a gente ficou muito feliz, né? Nossa, imagina que não! Aí eles vieram, estão fazendo esses prantios de árvores, né? Estou amando as árvores, né? Porque eu cuido muito bem das árvores, eu adoro, brigo por causa de uma planta, sabe? Até que as crianças eu brigo. Cuide, né? Que não fique arrancando, né? Eles estão plantando e estão arrancando. Nossa vila tem que ficar bonita, né? Cheia de árvores, né? É tão gostoso, né? A natureza. Infelizmente, algumas mudas são alvo de roubo e vandalismo. E o pedido é para que a população ajude a cuidar dessas árvores, pois elas revitalizam a área urbana e os benefícios refletem em todos nós. Inclusive, com a valorização dos imóveis. Além disso, as árvores embelezam, sombreiam, colorem e perfumam as ruas. Dão fruto aos animais e atraem pássaros. Melhoram a qualidade do ar e reduzem a propagação do som, deixando as cidades mais calmas e silenciosas, trazendo a natureza para o cotidiano das pessoas. Música Música Legenda Adriana Zanotto